Vivo pra todo o Sul e Sul do Oeste de Minas Gerais, pessoal mandando foto pra cá, hein? Olha o WhatsApp, 998026646, manda foto pra cá, que já já vou pôr a carona de vocês no ar aqui, tá bom? Aquela fuça, já já! Olha, e teve roubo de carga, você vai ver agora em Carmo da Cachoeira, o motorista flagrou parte da ação. Eu vou contar um negócio pra você, só pode levar a carga quando o motorista ou a seguradora libera, Caso contrário, é roubo, põe no ar. O maior carga eletrodoméstica aqui, a turma carregando, olha o saque, ó, Carmo da Cachoeira aqui, ó, vai! Ó, Carmo da Cachoeira! O caso foi registrado na rodovia Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira. O vídeo mostra o momento em que pessoas estão carregando eletrodomésticos no canteiro central da pista. O motorista que passava pelo local conseguiu flagrar parte do crime. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carga de eletrodomésticos foi alvo de criminosos. O crime chamou a atenção de todos que passavam pelo local. O caso é investigado. A carga eletrodoméstica aqui é a turma carregando, ó, ó, o saque. Olha, carga de...